Fala, galera! Aqui é o professor e biólogo Alex Anderson e hoje estou trazendo para vocês mais uma correção inédita de ciências nono ano, semana 2, do PET 5. Gente, antes de a gente começar, já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, que vocês vão receber sempre essas notificações de correções de PET inéditas para vocês do nono ano e não deixem de dar aquele super like aí no canal. Então, unidade temática, vida e evolução e objeto de conhecimento, hereditariedade. Gente, esse PET, né, ele falou sobre Gregor Mendel. Gregor Mendel que é o nada mais, nada menos que o pai da genética. Eu, sinceramente, como biólogo, eu acho o Gregor Mendel o cientista mais legal que tem, né, gente? Muita gente fala de Darwin, fala de Lamarck, fala de vários outros, mas sempre esquece do Mendel. O negócio que o Mendel, né, cara, ele fez lá as pesquisas dele com as ervilhas, os cruzamentos, ele só descobriu só a genética, né, que até antes ninguém conhecia, mas ele mandou o trabalho para o Darwin ler, mas só que o Darwin não leu. Então, o Mendel morreu sem saber quem ele foi o pai da genética. Você vê que triste, né, gente? Mas o Mendel é o cara, né? O Mendel é o pai da genética e vamos falar sobre ele. Então, esse PET 5 fala de Mendel, né? E já pergunta de cara na atividade número 1, qual é a importância dos experimentos Gregor Mendel para a ciência? Gente, os experimentos Gregor Mendel para a ciência são muito importantes, né? Para a biologia, a biologia toda atual, a biologia evolutiva toda, ela é baseada em genética, certo? Então, vamos ver qual é a resposta mais adequada. A minha resposta foi a seguinte, Gregor Mendel é o pai da genética, como diz lá no PET, né? Seus experimentos foram fundamentais para os estudos de hereditariedade, né? E fundamentais para toda a biologia evolutiva moderna, além de biotecnologia e etc, né? Aí eu botei aqui para vocês a imagem do cara, do Mendel, né? E botei aqui para vocês, ó, um DNA recombinante, né? Que é uma das atividades da biotecnologia, né, gente? Então, a biotecnologia trabalha com isso, com o DNA recombinante, aí você tira lá o trecho do gene, da bactéria, né? E bota outro gene, por exemplo, da insulina, por exemplo, e assim vai. Então, tudo isso, toda essa biotecnologia, ela só é válida hoje em dia porque a gente conheceu a genética graças a Mendel. Então, vocês têm que entender que Mendel é muito importante, né? O Darwin, por exemplo, que criou a seleção natural, ele não sabia nada de genética, entendeu? Ele errou tudo o que ele falou de genética, mas o Mendel foi o cara que escritou. Então, atividade 2. Uma criança apresenta olhos azuis. Olhos azuis que é totalmente recessivo, tá, gente? Gente, podemos dizer que essa característica é encontrada apenas nas células dos olhos ou em todas as células do corpo? Justifica sua resposta. Então, gente, a característica cor dos olhos é encontrada em todas as células do corpo, né, gente? Porém, a sua expressão, a manifestação da cor azul, né? Ainda botei aqui para vocês, né? O genótico dela, que é A, A, B, 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 porque a cor dos olhos azul, ela é condicionada por dois genes, tá, gente? Então, são recessivos, tá, gente? A, A, B, B, B. Por exemplo, será nas células dos olhos. Então, ela vai se expressar, manifestar nas células dos olhos, presentes ali nos olhos, tá? Mas todo o corpo vai ter essa informação, beleza? Atividade 3. Que fator elevar a Mendel a escolha de estudar a ervilha de cheiro? Então, é tradicional experimento das ervilhas, né? De Mendel. Então, a escolha de Mendel para usar em seus experimentos a ervilha de cheiro foi graças à facilidade para o cultivo. É muito fácil cultivar esse tipo de ervilha. O ciclo de vida é curto, produção de grande número de descendentes. Então, rapidinho, você tem várias gerações de descendentes, né? Isso facilita totalmente esses estudos. Imagina em genética você trabalhando, por exemplo, com a gente. Pô, demora um ano. Pô, vamos dizer que você vai ter um filho aí depois dos 20 anos, né? Então, é muito melhor você trabalhar com a ervilha que tem um grande número de descendentes. Se é rápido, entendeu? E você é fácil de cultivar, entendeu? É, tem o ciclo de vida curto. Tá bem tranquilo. Atividade 4. Por que Mendel? Porque quando Mendel cruzou uma planta produtora de sementes amarelas puras com outra que produzia sementes verdes puras, o resultado obtido foi apenas de sementes amarelas. Olha só, gente. Isso é bem importante. Então, ele começou cruzando a amarela pura, que é homo zigoto dominante, né? E cruzou com o verde pura, que é homo zigoto recessivo, beleza? Então, a resposta foi a seguinte, ó. A planta produtora da semente amarela pura era homo zigoto dominante. Eu botei Szão e Szão. Professor, mas eu vi que é Vzão e Vzão. Até no teu exemplo, tá Vzão e Vzão? Tanto faz, meu amigo. Você pode botar Azão, Azão, Dzão, Dzão, Szão, Szão. É só uma forma de representação. A minha escolha é Szão e Szão, beleza? Então, essa planta produtora de semente amarela, ela era homo zigoto dominante. Szão e Szão. E a verde era homo zigoto recessiva. Szinho e Szão. Também poderia ser Azinhazinho, Vzinho e Vzinho. Logo, o cruzamento de duas homo zigotas, né, gente? Uma dominante recessiva vai ter, no seu geração F1, um hétero zigoto. Entendeu? Aqui você pode ver, ó. Aqui tá representado como Vzão, Vzão, o amarelo, né? O qual eu representei para Szão e Szão. E aqui o verde Vzinho e Vzinho, o qual eu representei para Szão e Szão. Então, no cruzamento aqui ficou Vzão e Vzinho, um hétero zigoto na geração 1. Se fosse na minha representação, ia ficar Szão e Szinho. Entendeu? Se fosse Czão e Czão, Czão e Czinho e Czinho, seria Czão e Czinho. Basicamente isso. Então, logo no cruzamento foi resultado um hétero zigoto. Szão e Szinho na minha representação. Lembrando que o amarelo aparece no resultado, pois a característica é dominante. E o dominante domina o recessivo, né, gente? Então, como aqui é homo zigoto dominante amarelo e aqui é homo zigoto recessivo, o Vzão e o Vzinho tem o Vzão e o Vzinho. O Vzão é dominante e o Vzinho é recessivo. Então, a expressão fenóptica vai ser amarela porque o Vzão domina o Vzinho. Ah, mas ele tem ali no seu gênese o Vzinho? Tem aqui. O genótipo dele tem o Vzinho aqui, que vai ser passado para frente nos outros cruzamentos. Vai até parecer que reapareceu o Vzinho, está vendo? Mas, nesse caso aqui de retrosigoto e Vzão e Vzinho, vai ser amarelo porque o Vzão domina o Vzinho. Beleza, gente? Então, vocês entenderam? Essa aqui é a resposta mais adequada para 4. 5. Molezinha, né? Expliquei a frase. Nossa carga genética é hereditária, gente. Nossa carga genética é o DNA, né? Nosso material genético principal, nosso material genético replicador é o DNA. Então, nossa carga genética é o DNA, é o DNA, é o DNA, e nós passamos ele para frente, para nosso descendente. Então, nosso DNA replica, né? A gente já chamou isso, né? Ele é um replicador, ele replica. O DNA faz cópia dele mesmo, fazendo replicação e também duplicação. Ela também pode ser chamada desse nome. E esse DNA, ele vai ser passado para frente. A sua mãe e seu pai tem DNA que passou para você, entendeu? E assim vai. Por isso que eu botei que passou para os seus descendentes. Beleza, gente? Então, a gente chega mais um final de correção de PET 5, nono ano, ciências, semana 2. Gente, deixa seu comentário se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, se você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa, pode mandar aí. Pode mandar vir que eu sempre respondo, beleza, gente? E também, muito importante, se inscreva no canal. Se acha que você está ajudando aí o canal. Dê o like aí no vídeo, beleza? E outra coisa, aqui na sua tela vai aparecer um vídeo sobre genética, sobre Mendo, primeira lei de Mendo. Então, assiste, cara, que isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Beleza? Então, é isso, gente. Bons estudos.